A vida é como estrada que você segue, um dia você ganha e no outro perde Você pode quebrar ou pode aguentar, às vezes você deixa o vento levar Atrás de toda porta existe um mundo onde a tristeza não vai incomodar Onde a coragem vai libertar, vai dirigir comigo e nos dissociar Não vou hesitar pra essa porta derrubar, não há tempo a perder A vida é uma estrada e eu vou seguir lá por toda, toda, toda a noite A vida é uma estrada e eu vou seguir lá por toda a noite Game, 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 yeah Se você vir comigo eu vou te levar por toda a noite Eu vou, eu vou, a vida é uma estrada e eu vou seguir lá por toda a noite Eu vou, eu vou Se você vir comigo Eu vou te levar por toda a noite Eu vou, eu vou Eu vou Eu vou